A gente fala assim, goodbye meu bem Valeu, nos momentos contigo não vou me esquecer Valeu cada segundo junto de você, mas já deu Que pena, adeus, não vou mentir pra te agradar Chegou a hora de terminar, melhor cortar pela raiz Eu me esforcei pra ser feliz E só o que você queria, era me ver chorar Tchau, cheguei no meu limite, não aguento mais O que eu preciso agora é de um pouco de paz Não dá mais, adeus, goodbye Calma, que preguiça de recomeçar de novo Já sabendo do fim, eu prefiro que acabe esse amor Adeus, goodbye Valeu, nos momentos contigo não vou me esquecer Valeu cada segundo junto de você, mas já deu Que pena, adeus, não vou mentir pra te agradar Chegou a hora de terminar, melhor cortar pela raiz Eu me esforcei pra ser feliz E só o que você queria, era me ver chorar Tchau, cheguei no meu limite, não aguento mais O que eu preciso agora é de um pouco de paz Não dá mais, adeus, goodbye Tchau, mas que preguiça de recomeçar de novo Já sabendo do fim, eu prefiro que acabe esse amor Adeus, goodbye Tchau, cheguei no meu limite, não aguento mais O que eu preciso agora é de um pouco de paz Não dá mais, adeus, goodbye Tchau, mas que preguiça de recomeçar de novo Já sabendo do fim, eu prefiro que acabe esse amor Adeus, goodbye Tchau, cheguei no meu limite, não aguento mais O que eu preciso agora é de um pouco de paz Não dá mais, adeus, goodbye